Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 25 de setembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Não coloque restrições em seu coração ou mente hoje, doce peixe, pois Mercúrio e Júpiter trazem uma energia alegre para a mesa. Essas vibrações são perfeitas para compartilhar trocas doces com as pessoas de quem você mais gosta, permitindo que você aprecie aqueles que o elevam. Flertar também combina bem com esse clima cósmico, então não deixe de encontrar qualquer fofura que você esteja de olho. No entanto, você deve considerar dar um passo atrás quando Luna enfrentar Júpiter esta tarde, o que pode levar ao esgotamento social. Faça algo luxuoso mais tarde esta noite, quando queiram se tornar ativo, encorajando você a satisfazer os sentidos. Você fará todos os esforços para resolver uma questão central que está dominando sua vida neste momento. Há grandes chances de você se afastar de suas obrigações sociais e até financeiras para cuidar disso. Porém, você deve saber que a pressa não vai resolver nada de forma construtiva. Paciência é a chave aqui. Alguma renda extra pode surgir através do uso de computadores ou outras tecnologias, peixes. Você deve ter um dia agitado, mas gostará do que faz e ficar animado com a perspectiva de ganhar dinheiro extra. Embora você possa não estar pensando nisso agora, o que você está fazendo pode se transformar em um negócio lucrativo, levando você à questão, o que você realmente quer fazer da sua vida. É hora de apertar o cinto e colocar o nariz no dinheiro. Hoje o sol explode em Libre na sua intensa oitava casa de recursos compartilhados e montantes fixos. Nas próximas quatro semanas, questões sobre o que é seu, o que é meu e o que é nosso poderão ocupar o centro das atenções enquanto você tenta controlar todos os fios soltos da sua vida. Se isso parece uma fase intensa, bem, é, mas os planetas estão se unindo para lhe dar uma mão amiga. Com a ação do planeta Marte já visitando este setor, você pode apostar que as pessoas sairão da toca para ajudá-lo quando surgirem necessidades. Esta energia abundante será como combustível de foguete para você nas próximas semanas, então faça tudo o que puder para se esforçar mais e mais do que nunca e você poderá acabar em uma estratosfera totalmente nova e quando o sol passar para escorpião em um mês. Suas interações são especialmente positivas hoje, querido peixes. Chegar a acordos ocorre com mais naturalidade e boas notícias ou críticas podem surgir, aumentando ainda mais o seu ânimo. Ainda assim, a lua está no seu setor de privacidade o dia todo, enfatizando a necessidade de alguma forma de retiro emocional. Você vê todos os ângulos de uma história ou mais camadas de um problema, o que auxilia na tomada de decisões. Você parece ser capaz de satisfazer suas necessidades de intimidade e independência, enquanto em outros dias elas podem entrar em conflito. Idealmente, você está em posição de amarrar pontas soltas. Você está considerando aquelas coisas que não lhe servem mais e abandonando comportamentos e atitudes que estão pesando sobre você e impedindo de começar do zero. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você pode trazer para seus compromissos profissionais? Peixes? Agora é a hora de falar de forma mais positiva quando Mercúrio em Virgem faz trígono com Júpiter retrógrado em Touro. As negociações ou conversas podem ter sido interrompidas recentemente, o que pode atrasar o progresso dos seus acordos profissionais. Em vez de esperar mais, você pode tentar reabrir a conversa hoje. Você pode descobrir que há mais progresso, especialmente se você fizer isso com uma atitude positiva. Tente abordar tudo o que você deseja alterar ou ajustar em seus arranjos durante o trígono. É importante reservar um tempo para analisar e contemplar suas finanças hoje e repassar tudo nas próximas semanas. Pode haver contas que passaram despercebidas e hoje é um bom momento para analisar tudo com atenção. Reservar um tempo para refletir e analisar, em vez de se envolver em reações repentinas, é uma boa ideia. Quanto mais você refletir, melhor será o resultado. Confie na sua sabedoria interior, pois ela não o desviará do caminho. Números da sorte Seus números da sorte para 25 de setembro são 26, 24, 18, 37, 49, 20 Amor diário Os pássaros canoros estão perfumando o ar com hinos hoje, peixes. Na verdade, você poderia sonhar acordado com lindas ideias sobre amor e paixão o dia todo. Mesmo que o seu dia provavelmente seja repleto de momentos agitados, especialmente em relação a sua rotina, agora é o momento perfeito para manifestar um desejo à existência. Enquanto Júpiter em sua terceira casa solar de comunicação sorri para o céu, ele pegará mercúrio mental por um raio de lua, implorando-lhe que reserve mais tempo para se divertir. Essa é uma vibração encorajadora para relaxar, ser honesto sobre seus desejos e, acima de tudo, escolher o que te faz mais feliz. Você sente que você e seu parceiro têm um senso de amizade em seu relacionamento? É importante que você tenha isso como base para a sua conexão. A lua está em aquário na sua 12ª casa e pede que você reflita sobre isso. Frequentemente, é isso que forma a base de um relacionamento saudável e duradouro, pois é profundamente importante que você tenha ressonância mental e emocional com seu amante. Pergunte a si mesmo como você pode desenvolver mais disso em seu relacionamento. Talvez seja útil encontrar atividades nas quais você e seu parceiro estejam interessados e praticá-las juntos. No trabalho Como chefe, tenha carinho pelos seus subordinados. Eles precisam do seu apreço para atuar com duplo entusiasmo. Fale com eles. Será uma boa ideia tratá-los hoje. Eles vão respeitar você por isso. Além disso, motive-os enquanto um grande projeto está em andamento. Use humor com eles. Deixe-os confortáveis. Você tem imensas qualidades de liderança. Use-os agora. Hoje é um bom dia para refletir sobre a natureza da sua comunidade de trabalho. A lua está em aquário na sua 12ª casa. Quão conectado você se sente com aqueles com quem trabalha? Você tem um senso de comunidade em seu trabalho? Esse sentimento de que está trabalhando ao lado de outras pessoas que compartilham a mesma visão que você? Se não, descubra como você pode mudar isso. Talvez você seja um solitário que prefere trabalhar sozinho. Se for esse o caso, pratique aprender a contatar outras pessoas com mais frequência. Este é um bom dia para trabalhar no sentido de melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. Saúde Você pode estar com um humor um pouco arrogante hoje. Conserve toda a sua energia ousada para enfrentar as adversidades, pois poderá encontrar muitas pessoas tentando desafiar sua credibilidade. Mas se você for afetado pelas palavras deles, talvez precise consultar um médico. A melhor opção é participar de algum workshop ou acampamento de fitness em vez de entrar em qualquer coisa. Durante o trânsito da lua em aquário, peixes devem se concentrar no autoaperfeiçoamento e no crescimento pessoal. Para equilibrar a energia, pratique atividades que promovam relaxamento e autocuidado, como tomar um banho quente ou praticar meditação. Labradorita ou ametista podem ser cristais úteis para peixes, promovendo a intuição e o crescimento espiritual. Incorporar alimentos ricos em ácidos graxos ômega 3, como salmão ou sementes de chia, também pode ser benéfico para a saúde geral. Família e amigos Amigos, colegas de trabalho e todo tipo de pessoa que você conhece podem tentar esclarecê-lo sobre o que você deve fazer para que sua vida amorosa ganhe ritmo. Siga o que eles dizem para atualizar seu banco de dados de namoro, exceto dicas de paquera. Você está procurando o amor, então é melhor focar nele do que se trancar por algum prazer momentâneo. As coisas estão prestes a ficar muito intensas. Peixes O sol passou o último mês passando por virgem e sua sétima casa de relacionamentos individuais, o que é ótimo para consolidar novas parcerias e melhorar as antigas, e talvez até mesmo eliminar algumas que não serviam mais ao seu propósito ou traziam alegria. Em sua vida Hoje o sol sai deste setor e entra furtivamente em Libra e na sua sensual e erótica oitava casa de amor e intimidade, aumentando sua temperatura interna mais do que apenas alguns graus. No próximo mês, você terá autorização cósmica para mergulhar em seus desejos mais profundos e explorar os impulsos que fazem seu fogo queimar. Compatibilidade No trabalho sagitário Apaixonado aquário Com sorte capricórnio Sua cor da sorte hoje Granada Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! E aí Obrigado.